O primeiro dia de implantação do sistema binário em Pato Branco com inversão de sentido e mão única para a Avenida Brasil e Rua Paraná ainda não possibilita uma avaliação do sistema. Ontem registramos o movimento nas duas vias, que em alguns pontos ainda registrou congestionamento. Tendo em vista que a implantação ocorreu ainda ontem, nós estaremos durante toda a semana orientando os motoristas, alertando os motoristas em relação a esta mudança. Para que possamos fazer uma avaliação mais precisa acerca dessas modificações em termos de circulação, de fluição, nós precisaremos em torno de 20 dias, 30 dias. Mas acreditamos que com a familiarização do motorista em relação a essas mudanças, a tendência é que a circulação melhore nos próximos dias. As vias receberão ainda reforço da sinalização de regulamentação, tanto horizontal como vertical, que será executada nos próximos dias. Como prevê a legislação de trânsito, também deverá demorar ainda cerca de 30 dias para a implantação do semáforo no trevo do aeroporto. Obrigado.